Na noite desta última sexta-feira, ocorreu uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir a respeito da segurança pública do município de Rolim de Moura. Representantes da OB, do Poder Legislativo Executivo de Rolim de Moura e da Polícia Militar esteve presente e também representantes de moradores de bairro. Juntaram todos para discutir a melhor opção para resolver a situação aqui da cidade de Rolim de Moura. Assalto a uma armada, situações de invasão a domicílio com pessoas dentro das suas casas, o roubo na frente das casas. Então isso fez com que a população se preocupasse e várias pessoas vieram falar comigo. A gente resolveu fazer essa audiência pública para saber o que o comandante, o que o delegado pensa e de que forma eles podem melhorar isso. Porque a gente precisa fazer o enfrentamento. Não pode deixar a criminalidade da cidade crescer. A gente é uma cidade onde sentamos na frente das casas, onde conversamos com o vizinho. Isso é uma cidade boa de se morar. E se deixar da maneira que está, vai chegar um momento que vai se tornar uma cidade ruim, uma cidade mal vista, para trazer investimento e outras áreas em geral. A gente tinha aqui na nossa cidade uma polícia que fazia o enfrentamento. De repente, com a troca do comando, de repente com policiais aposentando, precisa se rever essas pessoas que estão chegando na polícia para poder fazer esse enfrentamento. Não tem como fazer segurança pública se não enfrentar. A nossa questão cultural precisa ser ensinada também. Mas o que nós estamos fazendo agora para combater? Porque não é normal. Cidade que não tinha furto, não tinha assalto a mão armada e de repente está acontecendo. E só acontece se for confortável. Porque o bandido que tem medo, ele vaza, vai para outro lugar. Então a gente precisa tocar essas caras aqui, precisa fazer o enfrentamento e precisa estar tendo uma polícia ativa. Hoje, a falta de estrutura, a falta de policiamento, a falta de efetivo, faz com que tenha na cidade duas viaturas com dois policiais. Quatro policiais para se cuidar da cidade inteira e 60 mil habitantes. Então é muito pouco. Não pode ser dessa maneira. Então precisa de efetivo, precisa de estruturação. E isso a gente vai, através da audiência pública, identificar e correr atrás das autoridades. Fica aqui também, Cleiton, a cobrança ao vice-governador, alguém do Estado para poder debater sobre essas coisas. Porque hoje aqui não fez ninguém presente, foi todo mundo convidado. Então precisamos também que as pessoas a nível de Estado tenham a mesma preocupação que nós vereadores temos. Quando a gente faz o enfrentamento político, agora eu estou falando, é que a gente espera que venham as autoridades responsáveis por isso. Porque como um vereador vai ter influência no comando geral da polícia? Através dos seus representantes estaduais. Então se nós temos um vice-governador da cidade, o porquê não vir discutir aqui segurança pública? Na audiência da saúde para estadualizar o hospital, não ter represente. Aí quando é para entregar um trator que foi uma emenda para trás, aí vem fazer a politicação. É isso que chateia você, cidadão. Essa política suja. Isso tem que acabar. Tem que ter um enfrentamento e tentar mudar alguma coisa de verdade. Esperamos que todas as instituições responsáveis pela segurança pública e de um espectro maior pela proteção social estejam presentes, Polícia Civil, Detran, Corpo de Bombeiro, Agentes Penitenciários, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Poder Judiciário, para que possamos fazer um debate profundo e dar bons encaminhamentos, assim como eu e vários policiais militares que aderiram a essa sessão extraordinária, a essa audiência pública, para que nós possamos, sobretudo, encontrar boas soluções. Por algum motivo, as pessoas resolvem cometer crimes, seja por problemas de ordem social, educacional, cultural, por uma índole. Enfim, uma série de fatores contribuem para que as pessoas cometam um crime. Nós sabemos que muitos dos crimes estão correlacionados às drogas, mas nós temos que cumprir o nosso papel. Nós conduzimos pessoas e administramos recursos para, por parte da Polícia Militar, continuar prestando o melhor serviço. Sabemos da grandeza e da envergadura da Polícia Militar. A Polícia Militar, sem qualquer dúvida, é uma polícia versátil, eclética, que atua em vários segmentos. Vejamos nós que a Polícia Militar atua em prevenção de violência social, com programa para crianças e adolescentes, PROERDE, programas de Polícia Milim, investe em patrulhamento extensivo, atua em presídios, em meio ambiente, segurança de autoridade, em uma infinidade de tarefas. Então, nós sabemos o nosso papel, mas, como o senhor bem mencionou, isso tem que ser melhor compreendido. É uma pergunta óbvia, que não precisa ser Policial Militar, não precisa ser técnico, mas um lugar escuro, mal sinalizado, com um bairro não urbanizado, obviamente, ele vai ser muito mais propenso para que lá aconteça um crime do que no centro da cidade, onde nós temos asfalto de boa qualidade, iluminação pública de boa qualidade. São inúmeros fatores, a Polícia Militar tem responsabilidade sobre isso, fica muito feliz, nós recebemos essa oportunidade com uma chance de compartilhar atribuições. Então, esperamos que daqui tiremos ótimos encaminhamentos.